Música Adoramos o teu nome, Senhor Senhor, receba a nossa adoração, Senhor Agrada-te de nós, Senhor Aleluia Vamos adorar o Senhor Meu amado, eis-me aqui Quero ser íntimo de ti Abre os meus ouvidos, quero te ouvir Tua palavra é tão doce Não importa o que eu passarei A tua glória eu alcançarei Na figueira subirei Pra te encontrar Pra te encontrar Vamos adorar o Senhor Meu amado, eis-me aqui Eu quero ser íntimo de ti Abre os meus ouvidos, quero te ouvir Tua palavra é tão doce Não importa o que eu passarei A tua glória eu alcançarei Na figueira eu alcançarei Na figueira subirei Pra te encontrar Leva-me a tua glória eu alcançarei Leva-me a tua glória eu alcançarei Leva-me a ti Leva-me a ti Leva-me a tua glória eu alcançarei Na figueira eu alcançarei Na figueira eu alcançarei Leva-me a tua glória eu alcançarei Quero ser doutor Quero ser doutrado pelo teu amor Leva-me a tua glória eu alcançarei Leva-me a tua glória eu alcançarei Leva-me a tua glória eu alcançarei Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim Abro meu coração só para Ti Meu bom pastor Leva-me a Ti Aleluia Senhor, queremos te adorar mais e mais Receba nossa adoração Senhor Leva-nos, leva-nos Leva-nos a Ti Senhor Aleluia Leva-me a Ti Leva-me a Ti Quero ser guiado por onde eu vou Quero ser tocado pelo Teu amor Leva-me a Ti Leva-me a Ti Quero ser guiado por onde eu vou Quero ser tocado pelo Teu amor Leva-me a Ti Leva-me a Ti Leva-me a Ti Quero ser guiado por onde eu vou Quero ser tocado pelo Teu amor Jesus Aleluia Senhor Jesus Aleluia Senhor Se você puder aplaudir o Senhor Aplauda Ele bem forte Glória a Deus